Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Eu peristava! Eu peristava para os aposantos! Como é que é legal! Ai, não! Se eu não iria, eu me desculpa! Se eu não iria, eu me desculpa! Se você não iria, eu me desculpa de isso! Se você não iria no lugar por isso! Você não iria no lugar por isso! Se você não iria para ela, eu me desculpa! Até o dia! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí